E aí DJ, salta a nós Aê, precisa puxa grito, é o seu que eles vão ouvir Essa aqui é a parada, vem cá, eu vou te ensinar seu MC Cê queria essa batalha, o meu parceiro Cê vai desejar não ter acontecido tão per... tão tarde Ou tão cedo, essa parada, por isso que eu vou fazer do meu enredo É terça-feira 13, já falaram do Fred Kruger Mas eu não sou eles, como acha seu pesadelo Não é não, cê é um cago Cê chegou aqui já, e tá rolando um novo estado Qual que foi? Hoje cê já tá com medo Eu já te vi em cima, moleque, isso daí é pesadelo E essa que é a noção? Cê não lembra que eu te amassei lá no pisca Não, sou ramelão, mas assim ó Vou demonstrar qual que é da parada Sempre chego pesado, trazendo a cima mais bolada Mi, amassou no pisca, cê se fudeu Cê conhece o ditado que vive de passada É museu, caralho Não pode, eu só vivo o dia de hoje Tô fazendo rap, cê travou então, cê tá de foda Não travei não? Então presta atenção, você é guacha Tinta, moleque, é ramelão Mas assim ó, eu vou mostrar qual que é da parada Você é tinta, você é misturado com água Não sou misturado com água Essa que é a parada Por isso, vem para que vem pesada Eu posso ser guacha, eu posso ser uma tinta É seu sangue na minha mão Eu fazendo obra abstrata Não faz não Porque chegou pesado, tá ligado O moleque demonstrou a minha noção E essa que é a fita Que mano é guacha, tá ligado Eu vou esquincar a sua vida Cê é louco, vim Olha aí, votação no bagulho, tio Quem gostou das imas do guacha, barulho? Estraga no bagulho, hein, tio Bota certo na parada Quem gostou das imas do meu parceiro É PKP mesmo? É PKP, né, tio PKP, barulho? Eu vou pedir de novo É porque os caras tem mania de mudar o rumo Perdão, gente Não, os caras somem Quando volta, muda É assim, parça É o bagulho certo Quem gostou das imas do guacha, barulho? Certo Quem gostou das imas do PKP, barulho? 1 a 0 guacha Mas nem tudo está perdido Quem terminou? Salta É assim então, rapaz Vamos lá, central Dois MC, partindo pro Bang Bang O que cês querem ver? Sangue Eu disse dois MC, partindo pro Bang Bang O que vai escorrer? Sangue Então, vou demonstrando qual que é a missão É PKP, mano, tá ligado É só função Mas assim, ó Eu demonstro o que é Style Eu chego aqui pesado Moleque, sou rei do baile Mas assim, então pego o gingado Não tem o que fazer, tá ligado? Eu demonstro o que é improvisado Coisa que cê não sabe fazer Quer o quê? Eu vou demonstrar pra você o que é Pega o gingado Fica mansinho Essa aqui é a parada Cê conhece o bruninho Mas é o guaxa que vai te pôr nesse caminho Conhece o gingado Vou te arrebentar Mandando o meu passinho Essa aqui é a parada Cê tá ligado, meu passinho É por isso que agora Na sua cara é taca Então cê tá ligado, mano Cê tá irudido Vai desejar nunca ter batalhado comigo Cê falou? Com quem é da parada? Não é por nada não Tô com uma atria rabiscada Mas assim, ó Eu gosto do PKP É o gueto Aqui passinho do Savaiano Moleque, eu sou dele Tudo bem Cê tá ligado, mano Que agora é sem receio Ele manda o passinho Só que você fez feio Toma aqui o wave Mandando o dedo do meio Então pega a visão Cê tá ligado, moleque Só as quatro bases, irmão Mas assim, ó Essa aqui é a levada Então tomar Então ligado, moleque Isso é improvisada Isso é improvisada É sem escota, hein Então toma aqui Toma a escota É Carada Pode ser assim, Mike Por cê ver como Você vai estar lendo Com a Zui Pride Por cê ver como Por cê ver como Esse bagulho é isso Versatilidade Bagulho é tipo Batalha de rima Com batalha de break Pá Tá ligado Horário de rima Quem gostou das rimas Do meu mano PKP Barulho Certo Quem gostou do passinho Da rima Do meu parceiro Guaxa Barulho 2x0 Guaxa Tá na próxima fase Barulho pro Zé